Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demostra Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês qual é a roupa mais adequada pra você ir no seu primeiro treino de Jiu-Jitsu As vezes as pessoas não tem kimono assim que entram no Jiu-Jitsu Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e mostrar também alguns exemplos que você pode ir no seu primeiro treino de Jiu-Jitsu Pra você ficar confortável, beleza? E conseguir fazer o treino Então eu vou conferir na sequência Já lembrando, também se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha esse vídeo Beleza galera, então bora lá Pessoal, então, vamos lá Vou falar assim, em questão de homem e de mulher também, porque tipo, varia muito Mas é sempre a mesma base Tem que ir com roupa confortável, beleza? Roupa confortável Evita aí, com roupa muito folgada Porque pode tipo, alguém enganchar o dedo, até pode até rasgar, até pode cair de você a roupa, entendeu? Então, o que eu recomendo é que a roupa é justa Assim, em questão do homem, ele pode ir tipo uma bermuda Tipo esse short de jogar bola, beleza? Mas lembrando, sem bolso e que tem um cadastro pra manter ele seguro na cintura Pra não ter risco dele abaixar, entendeu? Então esses shorts, tem muitos shorts que vendem já no Jiu-Jitsu Nogi, né? Jiu-Jitsu Sem Kimono, que também tem essa modalidade Mas tipo, você pode até comprar esses shorts Tem alguns sites aí da Veno, da Coral Mas assim, pra ser o primeiro treino Bota aquele short tipo, de jogar bola Que também não seja muito folgado Pra não subir, ficar aqui acima na sua virilha Bota um short que seja com tecido confortável Mas tipo, que seja não tão maleável Esses de jogar bola, eles são, tipo, bem fraquinhos Pra você puxar, ele praticamente deixa você de cueca Então tenta botar um short, tipo, que não tenha bolso Não tenha nada, nenhum botão de ferro Nada que possa arranhar Então possa machucar quem esteja treinando com você Em questão da blusa Pessoal, como vocês estão vendo esse exemplo aqui Que eu estou botando do lado Estou botando aí no vídeo esse exemplo Tenta aí com essas blusas UV Tipo de manga longa, então manga curta Por quê? Porque elas absorvem o suor Não deixa, tipo, você pingando Beleza? E ela vai Também é bastante confortável O tecido é leve Vai te ajudar a te fazer Não tira a sua mobilidade Tipo, muitas roupas Tipo, camisas com tecido rígido Eles acabam tirando a sua mobilidade Durante o treino Certo? E também, mais uma dica pro short Evita calça jeans Nem pensar short jeans Com tecido muito duro Por quê? Porque igual eu falei Ele tira a sua mobilidade Então ela deve se atrapalhar no treino Então essa é a roupa do homem Estou botando aí na tela Certo? Peguem esse exemplo que vai dar certo Beleza? Agora em questionar as mulheres Também é o mesmo princípio Tentei fazer alguma coisa confortável Alguma roupa confortável E também que seja justa Para não ter o risco de vazar nada De dar a blusa cair De rasgar Mulheres Tem aquelas calças térmicas Que o povo diz Estou botando aí no vídeo Um exemplo Essas calças são boas Por quê? Porque elas são justas E praticamente não tem nem o risco De rasgar Não acontecer nada Muitas mulheres também Botam essa calça E um short por cima Aí fica Fica bom Porque tipo Não tem nem o risco Certo? E já lembrando também Evita coisa com rasgo Essas calças que tem Mulheres rasgadas Essas coisas, né? Porque tudo isso pode rasgar Durante o treino Tipo, alguém enganchar o dedo Tem que enganchar o Um tatu Alguma coisa E rasgar E vai ser bastante constrangedor Certo? Então, em questão de blusa Também é o que vale Pode ser usar a blusa UV Feminina no caso, né? Mas sempre colada E se possível De manga longa Ou então manga curta Sem ser regata Tipo, manga curta Até a metade do braço Ou então manga longa Evita em blusa regata Porque pode tipo Rasgar Enganchar no canto E acabar Expondo a mulher Entendeu? Então Se atendem a isso E mais uma coisa também Mulher e homem Que tem um cabelo grande, né? Leve um pompom Alguma coisa Para amarrar o cabelo Porque cabelo solto Treinando É complicado Vai machucar Vai cair no seu olho Vai arrancar seu cabelo Então Mulheres aqui Deu Mulheres Isso serve para mulher e homem Que tem o cabelo grande Leve um pompom Alguma coisa Para prender o cabelo Para evitar isso Beleza? E mais uma coisa Corte as unhas Certo? Já é uma dica Para a regra do tatame Às vezes você não sabe Corte as unhas Da mão e do pé Mulheres Infelizmente Tem que cortar, né? Porque Não precisa nem falar Tipo Se a unha pegar É que eu faço uma faca Vai machucar Quem estiver treinando com você Beleza, pessoal? Então Essas são algumas regras Assim Regras não, né? Tipo Dicas Que você tem que seguir Para seu primeiro treino de jiu-jitsu mesmo Se você não sabe o que ir No treino Segue essas minhas dicas Que vai dar certo Beleza? Se inscreve no canal aí Deixe o like Me segue no Instagram também Eu posto coisas lá Que eu não posto aqui Certo? Também eu toco o grupo No Telegram Posto Coisa antecipada Aqui no canal Nele Também todos meus Pátios relacionadores Aqui no canal Que me ajudam Nas competições E aqui no canal Tá na descrição Aí Link na descrição Beleza? Então Tamo junto, galera Os Tchau Vamos lá.